Olá, virtuosas desse meu YouTube! Olá pra você, mulher vitoriosa e virtuosa! Como vocês estão? Gratidão por mais de dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo Fone de Vida. E hoje é véspera de Natal, tô gravando, começando esse vlog pra vocês já quase noite. Já é uma sete que eu tô usando no micro-ondas e não tô conseguindo ver o horário, mas com certeza já é um pouquinho depois das sete. E aí eu quero gravar pra vocês o nosso Natal, né, e vou começar gravando a nossa véspera um pouquinho. Por que que eu já tô gravando? Ainda tô com o cabelo assim, não tô arrumada, mas já pintei minhas unhas, já passei em vermelhinho, bem Natal, né? Tô com os ovos cozinhando aqui, olha a Yasmin, com os ovos cozinhando aqui pra fazer minha saladinha de batata, que eu vou levar a minha salada de maionese, vou levar uma salada lá pra mãe e eu fiz o brigadeirão com vocês e eu vou levar o brigadeirão também como doce, né, lá pra mãe. Fora refri, essas coisas, enfim, né. E eu vou fazer um doce agora pra amanhã, porque amanhã, no Natal mesmo, a gente vai ficar em casa, né, a princípio. O Ricardo vai trabalhar no período da manhã e aí a gente vai ficar em casa, vamos almoçar em casa, né. Então a gente resolveu fazer um doce assim pra deixar pra amanhã, que é Natal também, né. Então nessa época a gente come um pouquinho mais mesmo, né. Que eu ia dizer pra vocês, virtuosas, é onde é que eu vou passar o Natal, né, que eu nem falei pra vocês em blog. É, a gente vai passar o Natal, vai ser uma grande família, então, lá na mãe e a mãe pegou o salão do prédio dela. Então vai ser todos nós aqui em casa, a minha irmã, né, o André e a Lívia, né, e vai ser a sogra da minha irmã, a Marisa, o marido e o filho, né, no caso o cunhado da Brenda. Vão ser também a minha mãe e o meu padrasto e vai também a minha sogra e o meu sogro. Então vai ser uma grande família hoje à noite, mas eu vou levar vocês com a gente, sim. Mas é que essa receita é tão, tão simplesinha, vocês viram que todas as receitas simples, né. E aí eu quero compartilhar com vocês pra dar tempo aí de vocês fazerem de repente pro ano novo também, tá. Vamos lá, então. Gente, então pra essa receitinha, ele é um doce de bis, tá. Ó, nós vamos precisar de quatro creme de leite, ó, quatro creme de leite, tá aqui. Um potinho, né, ou uma lata inteira de doce de leite, né, que a gente chama de mumu. Eu peguei esse aqui da Pia, ó, doce de leite, porque ele é bem escurinho, a gente, ele é mais gostoso, assim, quando ele é mais escurinho, na minha opinião, né. E também, se você gosta de bem docinho, uma caixinha e meia de bis, né, ou parecido com bis, né, gente. Eu peguei esse detone aqui, porque ele tava R$2,50, enquanto o bis tava R$4,50, então R$2,50 de diferença, né. Então, uma e meia, mas aí, assim, eu não gosto muito, muito doce. Aí usa uma só, tá. Então, eu vou mostrar pra vocês. E um liquidificador ou batedeira, eu vou usar liquidificador. Vou colocar tudo aqui dentro, vou começar pelo creme de leite, tá. Vou colocar as quatro caixinhas aqui dentro. Coloquei as quatro caixinhas de creme de leite, agora eu vou colocar, gente, o mumu ou o doce de leite, tá, todo aqui dentro também. Agora, o maior trabalho que vocês vão ter, gente, é de tirar esse papelzinho, né, e ir colocando aqui, ó, o bis, tá. Eu vou colocar uma caixinha todinha aqui, uma caixinha todinha dele. Aí eu já abri a outra aqui, ó, e vou deixar uma fileira dessa pra gente colocar por cima. Pronto, gente, coloquei toda aquela caixinha aqui, ó. Agora, vou bater, tá. Pronto, gente, bati tudo. Aí eu vou colocar nesse prato aqui, tá vendo? Vou colocar, vou despejar todo ele aqui. Olha aqui, gente, meu Deus, que creme mais lindo. Que creme mais lindo. E o nosso vai ficar bem geladinho, porque vai ser só amanhã, depois do almoço, que nós vamos comer. Então vai ficar bastante tempo gelando na geladeira. Ai, que lindo. Agora, só me resta meia caixinha, porque eu já distribuí a outra parte pro povo aqui em casa. E aí eu vou amassando, gente, vou colocar aqui em cima, sem mistério. E tá pronto o doce. Vocês acreditam que é só isso? Ah, me conta. Deixa bem geladinho pra comer, gente, por favor. Mas me conta se vocês acreditam que é só isso o doce. E vai ficar delicioso, com certeza. Ó, gente, é só fazendo assim mesmo, né? Já esmigalhando mesmo, ó. Ai, gente, que coisa mais linda. Hum, não sei se no ano novo eu não vou repetir esse doce. Ó. Olha aqui, virtuosos, que coisa mais linda que ficou esse doce. Me contem se não ficou muito lindo. E eu coloquei um papel filme aqui em cima, então, pra proteger, né? Agora vai à geladeira, gente. Amanhã eu vou estar gravando, né? Também amanhã é o nosso Natal, vai ser continuidade desse vlog. E aí, quando a gente for servir, eu vou mostrar pra vocês. Mas olha que coisa mais linda. Agora a geladeira. Agora eu vou fazer minha saladinha de batatas, outras coisinhas. Depois eu volto com vocês. Então, ó, já estamos indo lá pra manhã, nove e meia, o povo já tá todo lá. Eu fiz a saladinha de batata. Só que aí eu fiz com dez batatas. Foi pouco, tá vendo? Aí eu pedi pra minha sogra cozinhar mais batata. Eu já tô levando o molho pronto, a maionese, né, batidinha. Só vou acrescentar lá. E eu fiz também salada aqui, ó. Fiz tomate, cenoura e beterraba. Então já tô levando também prontinha. E tô levando o brigadeirão, né, que tem receita aqui no canal, tá? Já estamos todos prontos, gente. Lá eu filmo todo mundo. Gente, já cheguei... Hã? Cabelo? Cabelo? Já cheguei aqui no salão. Já tô com o povo todo aqui, sogra. Por que não? Sogra, mami, sleep. Chorando pra variar. Brandinhas, meninas. Mais pouco pra lá. E o salão aqui é enorme, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já tá as comidas. E as sobremesas ainda estão guardadas, né? Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mami's. A árvore de Natal, cheia de presente. Olha aí. Mas que benção. Será que é tudo pra ali ver esses presentes? Meu Deus. Será, meu amore? Hã? Vai, meu gente. Dezinho. Mesinha arrumadinha. E olha que grande o salão, gente. Muito grande. Ainda tem uma porta aqui. E a pracinha ali ainda. Eu aqui. Ó como a Miss está vestida. Para esse Natal. Esses looks, gente, eu mostrei tudo no último vlog pra vocês as comprinhas. Olha aqui, ó. Ó. Tem a pracinha aqui. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Já tá rolando um chimarrão. Marisa, sogra da Brenda. Mas é bem grande. Olha que benção. Brandinha. Está com as mãos livres hoje. Os braços livres. Muita benção, gente. Ó. E pra cá ainda tem... Ó. Ainda tem aqui. Tem os banheiros. E eu estou aqui. Vou mostrar, ó. Tô com um vestidinho, gente. Eu tô com um vestidinho, gente. Ó. Eu comprei. Eu mostrei no último vlog também. A loja. Tudo que eu comprei. Agora eu vou aproveitar um pouco. E aí Música Minha filha, melhor série Nossa Que isso Entregas de presente Deixa eu ver filho Deixa eu ver filho Gostou? Olha aí Gostou também Ganhou um Eu acho que ele gostou mais do estojo Eu acho que ele gostou mais do estojo Ah, já é pra aula o estojo? Olha aí Que lindo amor Mas até o Vladimir Até você Vladimir O que? O que? O que? Dá saudirinha O que? A água tá na sacolinha aqui Sabia? A roupa tá tudo no chão menino Não dá Vai filha, vai Então vai ter um presente É meu Peraí, deixa eu gravar Ai gente, é muita gente Gente, acabei que eu tirava com o rato Calma Calma Gente, deixa eu passar Que lindo 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 Olha isso Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É Natal Ai amor Que lindo Que lindo Que lindo A mãe conhece a nossa casa mesmo Vocês conhecem a nossa casa Sim É Natal Natuosas Hoje já é terça-feira Né Natal E agora Na verdade Já é 13 e 15 Não faz muito que a gente almoçou Só deu tempo de lavar a loucinha Lavamos a loucinha Arrumamos fogão E a gente almoçou tarde Porque o Ricardo trabalhou pela parte da manhã E aí já está em casa O povo já está aqui E aí agora Gente, você viu o nosso doce Esse doce tão difícil de fazer Vocês estão me dizendo Vã, estou pegando todos esses docinhos fácil Peguem gente Olha aqui Olha aqui gente A cremosidade Disso aqui Hum Olha só Eu me esqueci de dizer para vocês Que vocês podem bater na batedeira Em vez do liquidificador, tá bom? Não tem problema nenhum Olha aqui gente Que delícia Olha aqui E ele fica muito gostoso Muito gostoso mesmo Você vir para a família Vamos lá Para aí A reação Deles comendo doce Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Hum Nossa Hum Meu Deus Uma coisa fora do comendo Deixa eu provar de provar Vai Yasmin Vai Yasmin Vai Yasmin Meu Deus Vai amor Muito bom amor Se não quiser amar Me dá um rato E aí filho 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 A tua reação Comendo doce Vai Tua reação Hum Bom Muito bom Muito bom né Muito bom E simplesinho de fazer Gente Então façam Vou ficar ali com o povo Comendo docinho também Hum Nyami nyami Perfeito Nyami nyami Nunca Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e Tchau Tchau